Fala galera, beleza? É o seguinte, eu estou aqui para mais um vídeo, sim, eu quero mostrar como é que você participa dos torneios do Arena mais EV. Você vai se lembrar que nessa série aqui, eu criei mais dois vídeos anteriores, te ensinando a se registrar pelo Arena mais EV e depois te ensinando a postar nos prognósticos. Só que além de você postar os prognósticos, você pode participar dos torneios e eu separei dois torneios para te mostrar aqui. Tanto o torneio da Panther Place quanto o torneio da Trader Bet, o que é muito interessante porque pagam prêmios muito grandes. Então vem comigo que eu vou te mostrar aqui. Por exemplo, eu tenho um torneio de Pits que distribui dois mil reais em prêmios via Panther Place e eu tenho os torneios de Tips. Primeiro eu vou te mostrar o torneio de Pits. Então aqui a primeira coisa que você tem que fazer é regras, dúvidas e sugestões. Dá uma passadinha nesse tópico, o nosso querido Fernando, o administrador do fórum, fez um tópico muito interessante. Ele tem todas as regras. Tutorial para copiar o prognóstico. Então aqui vai estar exatamente o lugar onde você vai. Eu vou te mostrar isso na prática, mas você vai lá no seu prognóstico onde você escreveu e você vai fazer o seu prognóstico passar a fazer parte do torneio. Então um exemplo para você aqui. Você pode ver que o Fernando colocou competição, jogo, data, aposta. Eu vou fazer com vocês um na prática. Eu vou voltar aqui. Eu vou lá no torneio de julho. Já temos 58 páginas, é bastante gente competindo. Vocês podem ver. E aqui, vou pegar um exemplo. Vou copiar aqui esse template desse rapaz e vou fazer aqui para vocês verem como é fácil. Eu vou automaticamente abrir uma nova aba aqui para que eu possa pegar o meu prognóstico ao qual eu escrevi lá no fórum de tênis no meu último vídeo. Eu vou precisar dele aqui. Então eu escrevo o prognóstico e depois de escrever o prognóstico, eu coloco esse prognóstico no torneio. É muito fácil. Vou voltar aqui. Eu vou pegar meu prognóstico. Ele está em tênis. Tênis está até aqui. Está nesse tópico aqui. Tá? Esse aqui é meu prognóstico. Eu vou, primeira coisa, copiar o link desse prognóstico. Então eu vou clicar aqui. Cliquei. Eu já vou dar um ctrl c aqui. Beleza? E aí, a primeira coisa que eu vou fazer, já para não esquecer, é trocar o link. Então vem aqui e troca o link. Troca o link desse por esse. Ele vai ficar aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Ou se você quiser encolher, também pode. Mas assim é melhor. Beleza? Username. Qual que é meu username na Panther Place? Digamos que meu username seja canal do YouTube, por exemplo. Tá? Qual que é a competição? Vocês estão vendo que eu estou alterando uma coisa por outra, né? A competição a qual eu escrevi esse prognóstico é qual? ATP masculino. Só um exemplo, tá? Eu estou pegando tudo daqui, tá, galera? Tá vendo, ó? Qual que é o jogo? Eu posso copiar, inclusive. Eu posso copiar aqui. O jogo Nadal versus Djokovic. Data e horário. Vou pegar aqui também, ó. Vocês estão vendo que eu estou passando o meu prognóstico da parte de torneios, ó. Entendam? Qual que é a minha aposta? Vou copiar também. Tá? Pronto. Na Panther Place, é importante sempre colocar a casa que você achou essa foto. Simples assim. Cliquei em enviar. Estou participando do torneio, tá? É muito fácil. Não dói. É rápido. E você passa a participar desse torneio aqui, que é o torneio que está aberto neste momento. Na ocasião que você estiver vendo esse vídeo, podem ter outros torneios abertos. Existem vários torneios aqui. Eu vou gravar outros vídeos falando sobre isso. Mas aqui eu estou te mostrando o torneio de picks da Panther Place. Você tem o torneio de chips da Thunderbet. Você tem o torneio para tentar ganhar um Playstation 4. Você tem vários bolões. Então, enfim. Existem várias maneiras de você participar. O importante de você entender é que você ganha de todos os lados no Arena Mais Eventos. Quando você coloca um prognóstico, ao fazer 100 prognósticos, você ganha o bônus. Quando você participa dos torneios, você concorre a prêmios e a dinheiro, a depósitos. E, além de tudo, você tem também um ganho intelectual. Você aprende a escrever melhor. Você evolui como tipster. E você faz a tua escola aqui dentro do Arena. Beleza? Então, galera. É isso. Sejam muito bem-vindos ao Arena. Aqui é o último vídeo desta série de três vídeos. Eu fiz como se registrar, como registrar-se, como fazer aí os torneios, como participar dos torneios. E eu fiz também, antes desse, como escrever os seus prognósticos. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Assistam a essa série. Vai ajudar muito vocês. Um grandíssimo abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí